Fala galera! Vamos lá! Você está no Cozinhando com a Cabeça. E hoje é mais um episódio do Dicas do Cabeça. Hashtag Dicas do Cabeça. Gente, a dica de hoje vai ser como escolher melão. Uma fruta que tem muita água, muito liga. Eu particularmente não sou muito fã de melão, mas eu já vi pessoas da minha família, amigos que têm dificuldade em comprar um melão. Porque geralmente você compra melão. Não, mas que melão ruim, esse melão não tem água, esse melão não é isso, o melão é aquilo. E tem algumas técnicas que talvez vão te ajudar a como comprar um melão madurinho e macio com muita água e doce. O melão, esse tipo de melão, na verdade a galera tira esse melão muito antes da hora. Então ele tira do pé, ele é ainda verde. Então por isso que geralmente você sempre compra o melão e ele não está bom, porque ele não espera madurar e acaba madurando lá na prateleira do sacolão, do supermercado. E muitas das vezes não com a propriedade que ele amadureceria no próprio pé. Eu te falo a verdade, eu nem sei se o melão é no chão ou no pé, eu não sei te falar. Se você sabe, comenta aí pra mim. O melão nasce no pé ou nasce no chão? Eu não sei não. Dica legal, gente. Essa dica aqui, gente, deixa eu falar com vocês. Olha pra mim. Não tem que enfiar o dedo no melão, não. Você vai sentir aqui, olha como é que ele está fofinho. Não é molenga, não, gente. Você consegue afundar o dedo pouquinha coisa. Então é um bom sinal. Mas o sinal que eu realmente sempre usei e uso até hoje, eu vou bater nele na bunda dele aqui, ó. Ele vai dar um som de oco, o melão. Aqui, ó. É diferente daqui pra cá, ó. É oco. Ele dá um som de oco. Eu só escolho o melão, sim. Bato. E aí pra você confirmar, você dá a negocinha aqui. Eu vou... Eu tenho que apertar em qual lado? Ah, tá. Boa, produção. Gente, esse aqui, ó. O melão tem esse lado, geralmente, que vem o cabinho. Você vai apertar na bundinha do melão. É aqui, ó. Na parte de baixo do melão. Eu não sei, produção. Você acha que deve cortar o melão pra ele ser, produção? Tem que cortar, né? Ah, vou ter que... Ele tá doido pra comer melão. Agora ele tá mandando cortar o melão. Gente, eu vou te falar. Eu acho... É uma fruta gostosa, mas ele não tem sabor de nada, não. É, gente. Olha, aqui, ó. Vou mostrar pra você. Vou até jogar aqui, né? Depois eu li, pô. Ela não tá... Não sai as frutas. Ficam lá, as maridas das sementes. Vou dar uma produção experimentar, gente. Pra ela falar se tá doce ou se tá ruim. Toma, produção. Come aí. Pera aí, gente. E vai responder. Vocês vão escutar. Eu vou ver se tá bom. Mas fala a verdade, produção. Mente ou não? Hum... Ha, ha, viu, gente? Tá doce, produção. Gocinho. Aí, ó. Até o cheiro. Vou ter que comer, mas eu não gosto. Então, eu vou comer, viu, gente? Porque, ó, ele morreu mesmo, ó. Hum... Hum... Doce mesmo. Ah, eu vou comer, né? Gente, ó. Me dá mais, que eu fico fora de educação. Gente, é isso. Realmente, eu não tô aqui, gente. Não é baléu. Realmente, tá docinho. Se você gosta desse tipo de vídeo e gostou desse vídeo, dá o like, dá o joia pra gente e se inscreve no canal e compartilha os vídeos pros amigos. Realmente, ó. Melão docinho, ó. É isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Cozinhando com a Cabeça. Melão é vida, gente. Saúde, saudável. Beijo. Fica com Deus. Com docinho mesmo, né? Docinho. Hum, bom mesmo. Tchau, tchau.